Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Outra característica do estudante de sucesso, daquele estudante que sempre tem ótimos resultados e tem uma aprendizagem de natureza definitiva, é que ele sabe fazer resumos. Então, nós já dissemos que o bom estudante faz o quê? Faz anotações. Anotação é diferente de resumo. Anotação é algo que você faz enquanto você está lendo. Anotação é algo que você faz enquanto você está lendo para que depois você possa retornar na sua anotação e relembrar aquilo que você já estudou recentemente. Agora, o resumo é algo que você tem que fazer a partir das suas anotações ou então a partir única e exclusivamente da sua memória. Você tem que sentar e falar assim, olha, agora eu vou escrever tudo o que eu sei sobre esse assunto. Vou escrever tudo o que eu sei sobre esse assunto. Então, aí você vai fazer um pequeno resumo sobre tudo o que você sabe. A ideia não é que você pegue o livro e comece a fazer um resumo do livro. Não, a ideia é que você consiga arrancar da sua memória usando a chamada força de recuperação que nós falamos no vídeo anterior e que você tenha condições de resumir a matéria de uma forma muito compacta, obviamente, com tudo aquilo que há de mais importante na matéria que você estudou. Se você tiver condições de fazer um bom resumo sobre a matéria que você já estudou, ótimo! Isso é um sinal de que você já tem um ótimo domínio dessa matéria estudada. A matéria estudada, ela só foi aprendida se você tiver condições de retirá-la da sua mente e colocá-la no papel ou explicá-la para alguém. Se você tiver condições de se sentar na frente do espelho e falar pra você mesmo, Rubens, olha, o que eu sei sobre esse assunto é isso, 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 isso. Se você na frente do espelho consegue explicar pra você mesmo tudo que há de mais importante sobre a matéria, excelente, você aprendeu a matéria. Não significa que você não precise repetir novamente, pode ser que você precise fazer isso novamente, tá bom? Mas o exercício de fazer o resumo é um exercício excelente, por quê? Porque aí você vai pôr no papel e você poderá, inclusive, pegar esse resumo e dar pra alguém ler. Olha, fulano, lê esse resumo aqui, o que você acha? Tá bem escrito? Tem algum erro de português? Tem algum erro de concordância? Tem algum erro grave? As matérias, os assuntos mais importantes, os tópicos mais relevantes estão dentro desse resumo? Ou mesmo você, você mesmo pode comparar os tópicos que você colocou dentro desse resumo com as suas anotações ou com o próprio livro de onde você provavelmente possa ter tirado esse conteúdo. Mas o ideal é que você consiga fazer esse resumo, digamos, como sendo a obra final, uma das etapas finais do seu processo de aprendizagem. O resumo é como se fosse uma prova dissertativa a respeito de tudo aquilo que você estudou sobre esse assunto. Então, os bons estudantes, eles fazem resumos. Anotações são anotações esquemáticas que você faz enquanto você assiste a aula, enquanto você lê um livro, enquanto você lê um manual. Aí você puxa do livro e das aulas pro papel, fazendo pequenas anotações. Agora, o resumo é algo que você faz a partir da sua lembrança ou a partir das suas próprias anotações. Depois que você fez o resumo, você pode corrigi-lo e compará-lo com o livro-texto, ou mesmo pedir pra alguém corrigir pra você. Então é isso. A dica de hoje é muito simples. Você precisa saber? Você precisa saber que os bons estudantes têm o hábito de fazer resumos. Meu amigo, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, aperta o sininho preto, dá o joinha, faça algum comentário, qualquer dúvida você coloque aí embaixo que eu respondo, ou então mande pro meu WhatsApp, 12983055500, mande a sua dúvida que eu também respondo pelo WhatsApp. Agora, se você quiser baixar o e-book Como Estudar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Clica nesse link, escrito assim, ó, Baixa o e-book Como Estudar, clica nesse link que você vai ser direcionado pra uma página de cadastro, vai colocar o seu e-mail e eu vou enviar pro seu e-mail o link do e-book Como Estudar com 72 dicas poderosíssimas que vão aperfeiçoar a sua aprendizagem, ok? E depois disso você vai começar a receber vários conteúdos do método Como Estudar, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.